Boa noite a você e a todos que acompanham o Tomal Notícias 2ª edição. A sessão foi suspensa agora há pouco, por 30 minutos, para logo depois haver a conclusão com o julgamento de todo esse processo. São mais de mil páginas, boa parte foi lida aqui durante a sessão, por isso esse prazo todo de sessão aqui na Câmara de Cabedelo. A gente vai conversar agora com a presidente, Geusa Ribeiro. Presidente, qual é o próximo passo agora, retomada a sessão daqui a pouco? O próximo passo é o passo final do julgamento, propriamente dito, de toda a condução desse processo e desse julgamento, o qual está se estendendo desde as 10 da manhã, que demos início, e estendendo até mais de 7 horas, tentando levar, tramitar de uma forma que seja bom para ambas as partes, mesmo com a ausência do denunciado. Houve alguns momentos de debates, de forma geral, de que forma a senhora avalia o desempenho aqui, o andamento? Eu avalio de uma forma tranquila, né? Estamos conduzindo, levando todo, seguindo todo o rito, né? Processual, regimental, respeitando todas as normativas, respeitando as partes, né? Conduzimos os denunciantes para o plenário, o qual tiveram direito à palavra oral, então, de uma forma tranquila. Muito obrigado pela sua participação, Aldo. A sessão vai ser retomada daqui a pouco. É possível que ainda no Tabal Notícias, segunda edição de hoje, a gente traga novas informações aqui, direto do Cabedelo ao vivo. É com você. Ok, então a gente aguarda você. Ok, Daniel?